Atenção para a chamada que vai começar Tô sabendo O céu está no ar Papá Moé! Só se for agora! Chama, 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 chama Chama na grande papá! Opa! Oi, Tampila! Hoje nós vamos falar sobre batom na cueca Traição ou miga anã? Amiga anã? Se a amiga anã é Daphne, por exemplo É baixinha, ela pode bater um beijo em você Só cumprimentando e ficar um batom na cueca Não é atenção, não é batom na cueca É uma amiga anã que atrai ela Se jogar na frente do caminhão Pra salvar a bola de futebol Quem nunca? Hoje nós vamos falar com os psicólogos E a enquete do dia Andar de salto alto é sexy Ou você caminha igual um tiranossauro reto? E começou a bagageira Será, hein? Ô, porro bruto Vamos pegar! Olha aí Homem, homem Homem, homem Alô? Alô, da padaria? É Tem pão aí? Tem? O que é que tá falando? É o seu Guilherme Seu Guilherme? Sim Não, não sei Tô conhecendo, não Não, não é pra conhecendo Eu tô perguntando assim só pra saber quanto é que tá o pão Dois reais o pacote É dois reais o pacote, é? Como é? É dois reais o pacote, é? É Diga uma coisa, vocês tem pão de melancia aí, tem? De melancia? Sim Não Não tem E seus tem pão aí de tamarino? De tamarino, senhor Nunca vi, não Ô, padaria é fuleiragem E tem pão de pedra? Tomar no c... Fiz do mal E de tijolo tem? Tomar no c... Rapaz Rapaz, essa padaria é muita fuleiragem, né? O que é que tu quer, meu amigo? Rapaz, essa padaria aí não tem nada, não Rapaz, esses pão aí estão achando que vocês botam debaixo do suvado Que pariu, seu filho da p... É quebra, essa é melhor aqui, hein? Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau 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 Mais uma pegadinha do canal Andréma Pegadinhas Brasil Alô? Alô, Gorete? Diga. Gorete, eu estou ligando aqui em nome da OMI, que é a Organização das Mulheres Interestaduais. Me diga uma coisa, Gorete, você acha que a vida da mulher atualmente precisa melhorar alguma coisa? Precisa. Uma enrolação é o quê? Ah, é um emprego, a gente é uma operação, dona de casa. Deixa eu fazer um pingue-pongue com você bem rapidinho. O que é que você mais gosta de fazer assim nas horas vagas? Eu gosto nessas horas vagas. Ah. Eu gosto muito de televisão assistir. Qual é o seu prato preferido? Macarronada. Sua bebida preferida? Cerveja. Qual é o seu esporte preferido? Não pratico nenhum. Oi? É só vai nas coisas em casa e pronto. Gorete, me diga uma coisa. Se você fosse ganhar um presente hoje, que presente você gostaria de ganhar? Ai, meus sonhos. Meus sonhos na minha vida é... Como é, meu Deus? A gente diz que aço tudo é... Fogo? Fogo? Hipoglose? Micro-ondas. Ah, micro-ondas, é? É. Meus sonhos na minha vida. Olha, a gente tem um prêmio aqui muito melhor que o micro-ondas. Você gostaria de saber o que é? Gostaria, hein? Olha, o prêmio que a gente tá aqui da ONM, da Organização, da Mulher Interestadual pra você trocando no micro-ondas é oito trouxas de roupa de mecânico cheio de graxa pra você lavar em duas horas. Marra coisa. Isso é trote, né, infeliz? É, não. É trote, infeliz, cara de rap***, cara de b******. E tem também um espinho de jurema pra você botar no imbigo. Feito um pisse. Tomar no c****** o preço. Oi? E vou ligar agora a questão pra ver se pega. Será? Tá filmando aí. Oi, oi, oi. Oi, oi, oi. Alô. Opa, tudo bom, dona Graça? Tudo. Como é que a senhora tá? Quem é? É o gosto. Eu sou aqui da ANAL, da Agência Nacional de Astrologia Limitada. A gente tá ligando pra dizer o horóscopo da pessoa pra querer ser alegre mais, pra ter uma mensagem, um dia melhor, uma cor preferida, uns elementos que ajudem a pessoa a ficar com o astral lá em cima. É por isso que a gente queria ler pra você o horóscopo, sabe? Eu vejo todo dia no jornal. Oi? O horóscopo, eu vejo todo dia no jornal. Ah, então você gosta, já vi, sabe, tudo. Qual é o seu signo, qual é? É leão. Pronto, leão. É Graça, você acredita em horóscopo, né? Às vezes, né? Pra mim, nunca deu certo, não. Pronto, às vezes. Pelo menos é melhor que não fosse nenhuma vez. Ó, quem é leoninho nino? É a dupla Zé Galope e Francinata. Eles são, leoninho. A sua frase do dia, anota aí. Se é preciso fazer alguma coisa urgente, corra e agarre no sono. Eu vou dormir agora? É, eu não faço nada. Ah, talvez você já tá mais animada. Uma comida light para você hoje. Fava com batata doce. Fava com batata doce e toicinho. Ah, Radeira, que comida light doida é essa? É os astros, né? É. Pois tá bom, olha. Eu vou desligar que eu vou... Tô com a máquina ligada ali. Não, mas rápido. Graça é a cabana, bem rapidinho. Escuta, pode ser bom pra você. Olha, o seu número para hoje é 15,36. Ah. A sua cor é marrom-gurgulho. Eu não gosto de marrom, não. Eu só gosto de branco. É, mas de vez quando uso, né? Que esse marrom-gurgulho é meio diferente. Ah. E lembre-se, daqui pra de noite, tome banho, bota uma calça de lágrima que eu vou passar aí e lhe pegar. Pra conhecer um anão cheio de liberdade. É mesmo? Pode pegar sua mãe, viu? Peraí, graça. A gente tá querendo me ajudar. Não sei o que vai. Você faz isso comigo. Alô. Ô, opa. Diga. Ô, amigo, cadê graça, hein? Ela já já atendeu nesse instante aqui, hein? Amigo, chama ela aí, porque é muito importante. Eu tô lendo o horóscopo pra ela. Mas valeu, horóscopo pra sua mãe. Oi? Tchau, uau, 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 moção. O fenômeno está no ar. Tchau, uau, 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 uau. Alô. Alô, Joana? Sim. Como tá, senhora, dona Joana? Tudo bom? Com que eu tô falando? Dona Joana, meu nome é Juarez, espanhol Juarez. E a gente aqui da promoção Pinte o Sete Apareça. A senhora gostaria de participar da promoção sem nenhum comprometimento, assim, só pra escutar? Ah, ouvir não custa nada, né? Mas lógico. Mas antes disso, você foi sorteada. Você tá o menos animada por participar dessa promoção? É, pois vamos lá, vamos ver. Ah, a promoção da senhora é Pinta e Apareça. E pra aparecer, é só pintar o chifre do seu marido de branco e mandar ele sair no meio da rua. E pra da sua mãe, ó, e da sua mãe, da sua rap... Se é vergonha. E se a senhora também quiser aparecer, é só pintar a iriria de rosa e usar um bequinho de fio dental. Ó, vai tomar naquele lugar, viu, seu ser vergonha. Uau, que é isso? Vai trabalhar, vagabundo, que é melhor. Então Pinta e Apareça. Meu, seu cachorro, seu vergonha. Você pode também pintar o suvaco de preto, fica bem bacaninha. Vai te arrombar. Você pinta com o meu pinto. Na f*** que pariu. É isso. O Brasil é só moção. Picadinha, tudo moção. Chama, chama na grande, papai. Já, Guiano. E não para de conforto, isso aqui é virado muito ruim. Eu vou ligar pra Silvaneide. Eu vou perguntar a ela qual é o segredo da felicidade. Será que ela sabe? Ela tem um segredo? Será que ela vai pegar? Ela é crescida como fechada. Fechada. Ela não sabe pra mim. E aí? Alô. Alô. Eu queria falar com Silvaneide. Quem tá falando? Silvaneide, aqui é da Secretaria do Bem-Estar e a gente tá fazendo um projeto contra depressão. Tá entendendo? Como é? A gente tá num projeto chamado Depreta e cuida de combate à depressão. Aí queria saber, você é uma pessoa feliz? Sou. Por quê? Porra, amor. É porque a gente tá fazendo uma pesquisa pra saber o segredo da felicidade. Entendeu? O segredo da felicidade? Sim. Em primeiro lugar, a saúde e a paz. A gente com a saúde e a paz, a gente consegue tudo. Aí você consegue trabalhar, consegue dinheiro, consegue tudo. Agora, pode ter o dinheiro que você tiver. Se você não tem saúde, não tem paz, você não tem nada. Você não é feliz. Silvaneide, as pessoas que acreditam que a felicidade tá no dinheiro, você acredita? Não. Dinheiro não compra felicidade, não. Tanta gente que é rico e não é feliz. Exato. Essa, a dinhecer não compra felicidade, ela é bom demais. Não se compra nem a saúde. Porque, assim, uma parte, sim, mas quando o caso não é pra ficar bom, vai pros Estados Unidos, nada, o dinheiro não resolve nada, né? Quando chega o tempo da pessoa partir, então o dinheiro é o suficiente pra gente viver, guardar um pouco pra doença, não acumular riqueza pra quê? O caixão não tem noventa, não. Deixa tudo aí, pra família brigarem. Só da briga, ela é só da briga. É verdade. Pois pra aumentar a sua felicidade, a gente vai mandar pra senhora um mod de chave pra você se abrir. Que a senha é fechada, né? É lá. Aí. Lá, aí. Não vou ligar mais de novo, não. A fechada pegou a fechada, né? Lá, aí. Lá, aí. Homem, homem. Alô? Alô, Silvanede? Que é? Que deseja? O que eu tô falando com ela aí sobre a felicidade? Não, eu acho que é engano teu. Não tem mais, a gente tá esperando nada. O que é, esse negócio de felicidade é o quê? Um livro, é? Não, é um chaveiro que a gente vai mandar aí pra abrir ela. Homem, vá orar, homem. Você tá desocupado, homem. Tenha vergonha na sua cara. Ela nem é fechada. É uma rola, não sei. Foi. Eu vou levar uma chave de fenda pra lhe abrir também, viu? Vá pra... Que pariu, seu fresco. Seu ladrão, sem vergonha. Vá pra... Pariu, fechada. Se abre comigo. Sem vergonha, seu bandido. Você é fechada, viu? Maninho. Ai, ai, ai. Pro Brasil, é só moção. Pegadinha, tu moção. É daquele jeito, é só na hora. Não para, é um atrás da outra. Vai lá. Eu vou lhe dar agora. Eu vou lhe dar agora pra Joana. Joana. Eu quero guardar uns explosivos lá na casa dela. Sabe, papão? É perigoso, explosivo. É perigoso, é? É, não pode fumar perto dele. Ela tem um chave com um pavio curto. Viquem. Alô. Alô, é Joana? É, quem é? Ô, Joana, é o Micael. É o homem que vai levar os explosivos pra deixar aí. O quê? Os explosivos pra deixar aí. Que explosivos? Os explosivos pra você fazer aqueles negócios. O quê? Você não ia coisar com esses explosivos, né? Que explosivos? O senhor disse que queria fazer os negócios, aqueles negócios. Aí disse que a gente podia guardar na sua casa. Eu acho que você deve guardar na sua, não? Não. Você tá passando trota. Que explosivo é esse, rapaz? Que explosivo é esse? Que eu não tô entendendo. O que é? A gente vai deixar aí na sua casa. Agora é responsabilidade sua, viu? Que é muito perigoso. Tá repreendido. Em nome de Jesus. Se explodir, a senhora é papoca, viu? Tá repreendido em nome de Jesus. Os explosivos vêm dentro de umas caixas e vai ficar no seu nome, viu? Mas vai pra lá, rapaz. Por fora tem o desenho de umas flores, mas por dentro é explosivo, viu? Oxe, que explosivo de quê, rapaz? Que explosivo é esse? É explosivo. Isso prova que eu sei que é negócio de bomba. E é isso mesmo. Oxe. Põe fica pra lá com sua bomba, rapaz. Vai pra lá. Não, mas não é isso que você tá passando, não. E o que é? Diga, o que é? Será que cabe tudo dentro da bomba? Porque tu não fazio, né? Eu acho que ele deve saber do seu p***, seu filha da p***. Fazio? Olha, tu presta atenção, viu? Tu tá mexendo com uma pessoa de Deus. Eu sei, tu não é pavio curto. Só que foi do seu p***, eu me respeite, viu? Ai, você vai tomar no seu c***, viu? Tu também é pavio curto, é? É sua mãe. Hum? Sua irmã, coquinho. Ela é dois pavios curtos de tu, foi? Vai tomar no seu c***, viu? Tu também tem um pavio bem curtinho. Não liga mais não, safado. Ih, me gênei, olha. A hora do moção. Obrigadinha, como são? Como é que você tá, Valtiria? Tô bem, obrigado. Por favor. Ei, Valtiria, qual o negócio que você tá precisando pra passar pro meu novo negócio? Que negócio? Hã? Que negócio? Você me pediu pra eu ligar, pra você iria passar em não sei o que, não sei o que pro meu nome, né? Meu filho, eu não sei quem é você. Você não pediu até meus documentos, que levou meus documentos? Ah, pô, meu filho, foi ou não. Mas, Valtiria, agora eu queria até xerox dos documentos tudinho que você queria fazer, não sei o que, não sei o que. Meu filho, eu não tô sabendo de nada não. Tem até aqui no papel, Valtiria, o que era que você queria passar pro meu nome? Diga o que é, diga aí. Disseram que você queria passar uma coisa mole pro meu nome, mas eu não quero não, porque é a sua poupança, tá muito caída. Vai tomar no c***, c***. Ah, isso? Tá caída, né? Que tal, ó, de rejóia? Problema, temos caídas, já nem bater fuzido, tá nada, né? É verdade. Aquele eletrônico assim, que é muito, assim, o pessoal fala, coisa, de não me tá. É incrível. Já atualmente, Dudu. Homem, homem, homem. O que foi? Ei, Valtiria, o que é que tu tá ligando pra mim, hein? Eu tô ligando pra ele, tá? Ei, parceiro, se mete, essa tua poupança tá muito derrubada, viu? Vai tomar no c***. Caramba. Toma. Ela mata, não é o bairro. Que velho pode. Não quer mais servir, ó, a pessoa quer ir, né? Vai ajudar mais ninguém, não, meu filho. É melhor não ligar de novo. Já ligaram, né? Mas eles querem. Homem, 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 homem. Falou no Antônio, né? Homem, homem. Alô? Opa, pô, pô, essa caída tá aí, tá? Olha. Tá aí, hein? Você, você tá passando troca, não com uma bacana em você, tá bom de tomar vergonha na cara, rapaz. Procura o que fazer, seu safado. Eu não tô atrás de poupança caída. Você procura o que fazer, seu safado. Você tá pensando que isso aqui é alguma casa de palhaço, vagabundo? Não, aí é casa de poupança caída. Oi, quem que tá falando? É a pessoa que vai, o tiro, quer passar a poupança caída por meu nome. E é do c*** da sua mãe, seu viado safado. Eu vou passar pra polícia, que eu sei quem é que tá falando, seu cabra safado. Respeite mal um pouquinho, pois você ligar pra casa dos outros. Fala embaixo você, seu cabra safado. Bate viada, sua poupança tá caído, tá bom. Bate viada, sua poupança tá caído, sua poupança tá caído, sua poupança tá caído, sua poupança tá caído. Ela é conhecida como sala de conga, testando já. É sério, é novo conga. Mais uma pegadinha do canal André Manu, pegadinhas do Brasil. Alô. Alô, Guta. Oi. Tudo bom, Guta? Tudo bem. Guta, eu tô aqui com uma carta que você mandou pra mim, só que eu não entendi ainda o que é. Uma carta? Sim, então eu queria saber o que foi, assim, o motivo que você botou as coisas aqui e mandou umas fotos. Eu queria entender o que eram essas fotos, assim, íntimas, né? Tem até um cheiro na carta também. Eu queria saber o que é que quer dizer isso? Credo. Não, eu não escrevi carta pra ninguém, não. Não sinto muito. Oi, porque tem aqui escrito de Guta com todo amor e carinho, muito cara, para João. Hoje, João, eu nem esse João conheço. Pô, sou eu. Isso não é algum trote, não, que eu tô passando pra mim? Ah, não, tem até aqui na carta, você dizendo um tempo que a gente ficou muito tempo atrás, sabe, assim, uns negócios, umas coisas e tudo. Eu não. Ah, sim, teve até aqui na carta a sola de um conga, que era tu, né, a sola de conga. Seu... e da sua... vem também? Não. Fila peste. Sola de conga? Cachorro da bobônica. Cadê o respeito no amor, hein? O respeito nada. Diga quem é esse viado que tá ligando pra mim? Tu com aquela sola de conga, ela é tão linda. Tome no c***, sou filho da peste. E a palmilha desse conga, hein? Ei, agora eu queria saber quem é esse viado. Tome no c***, tome no c***. Meu filho não é viado, não, mulher. Era tão bacana aquele escomba. Que o bomba, né? Que o bomba. Usei muito escomba. O solado dele. Vai diretamente para a colégio. Aquilo filho de mãe que é coturno, de solado. Tava chovendo, eu chegava no colégio com o sapato pau dizia. Ó o nome do conga. Ô, 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 ô. Oi. Diz, sola de conga. Vai tomar no c***. Oi, eu quero, eu vou descobrir quem é, viu? Sou filho da peste. Ó, se tu ligar pra mim, minha mergão, eu vou dar parte, viu? Escuta, vai dar parte, marguiçoado. Vou, sola de conga. Viado, cê é vergonha. Tu só se dá o c*** hoje lá no curraco, hein? Ô, tá, não, pegando é você. Mas depois que eu vi a sola desse conga. E eu, e eu sou viúvo, muito viúva de respeito. Caba, cê é vergonha. Hã? Oi, eu vou descobrir, ó, tem um aparelho ali. Eu vou, olha, de que é esse número, viu? É sola de conga ou é de que chuta, hein? E vou denunciar você. O número parece que é 35. Cachorro! Ei mesmo, é o casado. Tu ainda mandou essa carta pra mim. Tu é muito afim, Deus, né? Ui, ei. Ô, amor. Graças a Deus, nunca eu quis nem um sorteio. Imagina o macaco do carro, vai te dar pro inferno. Solado de conga? Satanás de rabo. Não é Satanás nem de rabo, não. Ih, gê, é o homem. Ih, Satanás tem rabo, eu não sei. Ah, também. Tem. Não tem mais rabo, eu sou dessa, né? Horrinho, gente. Solado de conga. Que exatamente, doutor. Será, hein? É o macho astral. Olha, olha. Porra, brito. Olha, olha. Isso, eu vou te... Olha, escuta, é, mano. É, mano. Alô? Alô? Eu tô me espulhando assim, mas tu ia cair na minha cantada, né? Ô, cachorro da moleque, tá tudo de novo? Olha. Diga, amor. Ai, turma, no c... Cachorro, cê é vergonha. Ó, me respeite, filho de quenga, cê é vergonha. A carta que tu mandou só cê é da chulé. Ai, turma, no centro do c... Oi. Eu vou mandar botar essa carta no banheiro pro povo se limpar. E a carta do oi do teu c... Fala de conga? Agora eu vou procurar saber quem é esse viado, esse cê é vergonha, esse escorno. É isso, fala de conga. Se for um homem é um corno, que um homem não liga pra uma mulher desse jeito não, tá certo? É isso. Agora eu só queria, eu queria que você fosse homem, tivesse três c... É isso. E, 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 três c... E você disse o que é? Eu sou muito indagente, cala a boca. E é, cala a boca do desgraçado. Ô, bicho, é aderente a palmilha do conga. Vai procurar o que fazer, que eu tenho telefone pra conversar com meus filhos, né? Com o maloqueiro, cê é vergonhão. Tchau, fala de conga. Eu vou ligar dizendo que vazou os dados dela na internet, as fontes, declaração, documento, endereço, CPF, diretor, filha lá. Foi pelo Wikileaks. É, Wikileaks. Eu vou bem isso de Javali que você pega homem. Ó, 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 ó. Alô? 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 Chama a Iquina pra mim, por favor? Tina! Tina! Hã? Tem gente na linha. Olha o trem. Tem gente. Olha o menino. O menino manda uma pisa. Tem gente. Tem gente porque ele não consegue fazer o carapone. Oxe. Alô? Alô, é Tina que tá falando? É. É Cristina, conhecida como Tina, né? É, justamente. Tudo bom com você? Tudo bem. Dona Tina, a gente é aqui da Wikileaks. É que a senhora tá sabendo sobre um vazamento de informações da senhora na internet. Não, tô. Mas a senhora já tomou alguma presidência? Não, mas disseram que até em abril, né? Como assim? Não, não consegue nada ainda não, no momento. Não, Tina. Acho que a senhora tá confundindo alguma coisa. A senhora tá falando sobre o quê? Não, quem tá falando mesmo também? Que tu não foi falando de negócio de internet. Não, quem tá falando é Joseph, José. É porque é sobre um vazamento de informações particulares secretas da parte da senhora que vazou na internet. Na internet? Na internet, foi. Tem fotos da senhora. Foto mesmo? Ah, comprometedora. Tem declarações. Que história é essa? Foto mesmo na internet. Ah, tem fotos da senhora, assim, bem particular, íntima. Tem documentos, nome, endereço, tem tudo. Qual documento que tem o número aí? Olha, fora a sua série do nascimento original e um boletim da segunda série, tem também CPF da entidade da senhora. Que história é essa, amor? Tá dizendo, dona Tina. Foi a senhora que entrou? Não, não entrei não. Eu nem tenho internet. Tem até uma carta de amor que a senhora escreveu. Eu escrevi. Pô, não escrevi nada não. Na internet, não. Olha, ou foi você ou foi alguém utilizando os seus dados? Pode me dar bem o site. Hã? Dá pra você me dar bem o site? Ah, isso aí tem tudo também no seu perfil do Orkut. Eu não tenho nem o Lute também. E o que é que eu posso fazer aí pra prevenir? Tina, você tem certeza que não pediu a ninguém pra fazer nada pra você na internet? Na internet também não. Nem pagamento? Também não. Pagamento na internet também não. Quer dizer que você não tá sabendo de nada, Tina? De nada. É porque eu tava pensando nesse negócio de computador, porque a empresa vai ter que montar um computador e tudo, né? Aí, por isso que eu fiquei assim. Fiquei assim, então eu morro a tomar uma providência. Não, só em abril, que eu pensei que era isso. Não, tem nada a ver com isso não, Tina. Isso aqui é sério. É vazamento de informações sigilosas de último grau. Hum, e agora? É, eu pensei, não, agora, de que jeito que a gente já pensava aqui da Wikileaks que você já tava sabendo de tudo, já tinha que tomar providência. Não, pô, não. E que tá falando? Não é de hoje, José. De onde? Daqui da Wikileaks. É porque eu liguei pra saber se você já tava sabendo pra tomar as providências. Não, pô, não tô sabendo de nada, moça. Certeza? Absoluta. Tina, isso não é ninguém se passando por você, não. Hã? É não, é ela mesma. Hã, porque às vezes a gente não tá vendo, a pessoa no telefone fica se passando por outra pessoa que não é ela, pá, a gente achar que é. Mas é você mesmo, né? Mas é ela mesmo, pode ter certeza, eu tô até bem aqui, mas eu tô surpreendida com essa notícia. Não acredita. Será, hein? Eu não tenho nem computador, não tenho nem notebook, não tenho nada. Nunca fui na internet, tá bem? Pois eu não tenho nem augurte, não tenho nada. Por favor, me dá bem um site, por favor, me dá bem aqui em algum... Tina, você que é uma pessoa bem formada e tudo. Como é que você acha que esses hackers conseguiram rastrear essas suas informações, hein? Eu não tenho a maior ideia. Não tenho a maior ideia? Eu tô bem aqui, só tô de queixo abaixo, sem saber, nem explicar. Eu tô bem aqui, preocupada já. Ah, Tina, eu vou fazer uma pergunta, não acho ruim não e também não me esconda nada. Você já foi a alguma lan house pra acessar filme pornô? Nunca fui, nunca fui. Aqui em que tem, mas eu nunca fui. Eu lhe digo com toda certeza. Mas você nunca pediu a nenhuma amiga sua, alguém assim, pra entrar no seu site ou na internet pra comprar alguma coisa? Não, eu pedi a pessoa pra comprar um celular pra mim na internet. Tina, a gente tem que lhe ajudar, a gente aqui da Wikileaks, a gente tem que ligar da CFB, a SUAC e a PF, que é a polícia dos filmes. Aí me diga uma coisa, ó, você tem que ser sincera, não me esconda nada, viu? Que eu vou perguntar um negócio a você, você diga sinceridade. Eu sei, bem sério com você. Se for de meu jeito, eu ser sincero com você. Pronto, eu vou perguntar. Oi, Tina, tem um vídeo seu no YouTube. Você na barreira do açude, em cima de uma bicicleta, andando só com a mão, filmando no celular com a outra e dizendo, meu nome é Tina e quem se interessar por mim, a partir de agora é só me procurar por beijo de javali. Você tem que falar em saliência, moço. Oi? Você tem que falar em saliência? Ah, não, é beijo de javali, é. Eu vi que você me falou. Beijo de javali do afim, é do mesmo. Catraia, eu não sei se eu ligo, catraia. Olha, olha, beijo de javali. Alô? Eu acho tão romântico esses teus beijos de javali. Ó, eu tô, seu nubiquinho, vou chamar a polícia pra você agora. O que é que eu levar, então? Vou chamar a polícia pra você, que aqui tem vindo. Vou chamar a polícia pra você, vou chamar o delegado agora. Não ligue não, viu? Ligar agora. Ó, saudade, estão tudo dormindo e você deixa de ligar pra mim, viu? Eu vou ligar agora pra você e chamar uma polícia. Não faço não. Vou fazer isso, você tá ligando pra quê? Meu peixe de javali tá na sua casa ou nos seus beijos? Da, 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 seu pai da sua mãe tem reforçado. Ah, respeito, viu? A polícia, pra você agora. Peixe de javali? Ei, nojenta, não fala aí de minhas partes não, viu? Respeita meu filho, minha respeita, nojenta. Vai dentro mesmo, peixe de javali. Vixe, mulher, ela vai chamar a polícia. Deixa ela chamar, que ela se dá. Até mais, eu, sério, meu, eu não vou ligar mais de novo, não, né? Mamãe, mulher, não deixa ele ligar, não, mulher. É o jeito, né? Ligue não, meu filho. Não, mas vou ligar só. Você já veio, tá chamando. Diga. Ô, o que que tá acontecendo aí, hein? Você quer falar com quem? Ô, que eu quero resolver isso aí, porque eu já lhe disse que eu tô trabalhando e você fica só ligando pra cá. Não, meu mãe, você que tá ligando pra minha casa. Não, quem tá ligando é você. Eu tô ligando nada. Você que tá ligando aqui, 500 vezes. Eu queria só saber, seu nome é ou não é besti javali? Não sei, eu vou chamar o delegado. Vou ligar bem aqui, que aqui tem bino. Vou chamar ele, vou descobrir. Isso aqui é da Vivo, vou descobrir. Vai, fala embaixo, viu? Tô de vagabundo. Ei, mulher, me chama o meu filho de vagabundo, não. Vagabundo é até o macho, viu? Ladrão de galinha do artigo. Eu quero mais, você vê, não é nada. Sério mesmo, eu, sério mesmo, eu ligar de novo. Liga de gavali! Isso, diz javali, besti javali. Alô? Alô, Guel? Alô? Eu besti javali, a ligação caiu. Mulher, você deixa minha vida em paz, bom de vagabundo. Respeito, viu? Respeito o quê? Eu tenho bino aqui, bom de vagabundo. Me respeito. Respeito o quê, bom de vagabundo? Eu sou casado, não fica ligando pra mim, não. Eu sou casado, vagabundo. Eita, vergonha, seu bandido, aqui dentro do meu boca em pé não tem javali, não. Vai tá aí mesmo. Mamãe, javali morte, mulher. Pois é, se morrer... Eu tô lá fora. Ele vai morrer aí dentro, mulher. Vai morrer lá, dentro dela lá. E cada tempo, daí javali dentro. Isso, ligue aqui no rum, não. Ligue não, meu filho, não ligue mais. Não sei se a vez o povo gosta. As pessoas são muito brutas, não ligue não. O que diabo é mesmo, hein? Ai, o que eu quero fazer? Ah, respeito. Respeito não, respeito você, vagabundo. Cadê o bestinho, javali? Vai quebra? É, mulher, eu achei pra vocês uma voz do Paulo. A gente vai dar isso aí. 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 Sua mãe, seu vagabundo. Mulida. Também se derrou. Ah, eu botei lá que eu pensei que era esse final de semana que o menino ia botar o piso. Aí disse pra não me dizer que não, que era só nessa semana. Aí endoidei o pedro, joguei tudo lá. Agora cometeu de roubar, hein? O plano tá fechado? Ah. E o plano tá fechado? O plano tá fechado mesmo. Ah, hoje, hoje. O que eu venho, irmão? Sexta-feira à noite. Sexta-feira à noite, eu vou lá observar. Eu creo que ele me preocupa do mal. Ele tem mais de mim que esse trabalho pra fazer. A pós-me, esse quarto aqui tá quase, hein? A quarta aqui tá quase? Tira todo dia, Cormiro, vai. Pintar isso aqui amanhã, tem que ir aí. É, tem que ir lá. Amigo. Cuidado com o javaleiro. Você vê como o povo gosta de fuxa e cresce, viu? Pois, aí não desliga nem o telefone, né? O primeiro gosta, gosta de aparecer. O povo fica ouvindo a conversa, tá? Quando não é ouvir aqui dentro, é a conversa dele. Bom, bom, bom. Bom. Bom, bom.